Mãe! Cê pegou em mim. Prepara, para, 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 para... Estamos perdidos. Não brinca. Will Robinson, do vigésimo quarto grupo de colonos. Eu sou o primeiro humano a descobrir indícios de inteligência alienígena. O que é aquilo? Tudo bem. Will! Ele está comigo. O que é isso? Podemos não estar seguros aqui. Quanto tempo nós temos? Semanas. Devagar. Que droga é você. Existe uma regra que é imutável. Os Robinson ficam unidos. Tá bom, cuidado lá. Você não sabe o que pode encontrar. Don! Onde você tá? Quem é você? Quem é você? É complicado. Se tem alguma esperança de salvar a sua família, você vai me ajudar. Pega os nossos filhos e tira eles deste planeta. Existe uma espela. Gente, se tem alguma esperanços aqui. Não consegue acertar. Boa. Mulá,fiction. Vou. Vamos. É. Vamos. O que é isso?